Eu sou soberana, brilha sangofá, Refrente em meu olhar toda a realeza africana E vai voltar ao passado pra se encontrar Juntar os pedaços da velha memória Um dia apartados por todo esse mar A Nancy, malandro quebrou, acaba sem cantar A sabedoria, a chante estampada No berço de ouro vai se revelar Preta, batucada, conságio, irmão É madeira mais escura, até na palma da mão Salve a cultura, no meio da rua A tradição que resistiu à luta Preta, batucada, conságio, irmão É madeira mais escura, até na palma da mão Salve a cultura, no meio da rua A tradição que resistiu à luta No alvorecer entre a água e a céu É luz, é luz É luz a coroa, é o troféu Hoje o negro não é qualquer um Hoje a raiz se fez escola É pé na porta Vai subir, vai, 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 vai Vai, 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 vai É do Olímpia, é céu limpinho Mas foi ricão, eterno caminho Se o filme marcou, eu não estou sozinho É um periço acofar De volta pro seu ninho Tambor africano, de negra bravura É o mesmo tambor da saracura Que louco do samba não morre jamais Eu sou, vai, vai Tambor africano, de negra bravura É o mesmo tambor da saracura Que louco do samba não morre jamais Eu sou, vai, vai Voltei, porque de fato sempre fui especial E o povo vibra ao me ver no carnaval Eu sou soberano Viva! Liga-sangofar De frente em um olhar Vem, tem de clarir Com a realeza africana Que vai voltar ao passado Pra se encontrar Juntar os pedaços da velha memória Um dia matados por todo esse mar Anance Mas quando tem prova que a base é cantada A sabedoria a chante estampada No berço de ouro vai se revelar Penta, batucada, passagem, meu irmão É madeira mais escura, até na palma da mão Salve a cultura, no meio da rua A tradição que resistiu à luta Penta, batucada, passagem, meu irmão É madeira mais escura, até na palma da mão Salve a cultura, no meio da rua A tradição que resistiu à luta E alvorecer entre ar e a gel É luz da coroa, é velha a guarda Onde o negro não é qualquer um Onde a margem se fez escola É pela porta, é pela porta O bamba cruza no sol e vai É doido, é doido, é doido Mas ferricão, é da no caminho Alô, 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 eu não estou Só no caminho, vem sacofar De volta pro seu ninho Tambor africano, de negra pra cura É mesmo tampor, da saracura Que louco do samba não morre jamais Eu sou vai, vai Tambor africano, de negra pra cura É mesmo tampor, da saracura Que louco do samba não morre jamais Eu sou vai, vai Tambor africano, de negra pra cura Alô, 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 alô Na saracura, que louco do samba não morre jamais Eu sou vai, vai Tambor africano, de negra pra cura Tambor africano, de negra pra cura Eu sou vai, vai